Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje é sexta-feira, dia 12 de fevereiro, e hoje a minha amiga Ju Piacentini, ela vai vir passar uma tarde... Uma tarde não! Um dia comigo e com a minha prima Amanda. Gente, agora a Amanda não tá aqui comigo, ela tá lá no quarto dela. Depois eu chamo ela pra aparecer. E, gente, ela vai dormir aqui em casa. Hoje à tarde ela vai passar o dia com a gente, mas amanhã ela vai dormir aqui. Então, sério, eu tô muito animada. Enfim, se vocês gostam de passar o dia com os amigos de vocês, com as amigas de vocês, deixa o like nesse vídeo, deixa muito, 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 muito like. Capricha no like. E, gente, eu também quero agradecer aos 1.470 inscritos. Muito obrigada! Vamos agora rumo a 1.480, quase 1.500, gente, nem acredito. Muito obrigada! Agora, compartilha aí o vídeo pra 5 amigas. E se você conseguir, que pelo menos 3 delas se inscrevam aqui no canal, me manda print lá no meu Instagram, LuVlogsOficial, que eu vou falar o seu nome aqui no vídeo, no próximo vídeo. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E chega de enrolação! E se você quer assistir, fica comigo! E, gente, a gente quer muito fazer uma receita do TikTok, que é nachos, né, Doritos com cheddar. Sério, gente, deve ficar muito bom, porque são duas combinações perfeitas. E a gente vai fazer hoje, à noite, a gente também vai assistir algum filminho, fazer pipoca e tudo mais. Vai ser muito divertido. E, gente, a Ju, ela faz parte do meu... daquele grupo que eu falo pra vocês, que é o Beijo de Luz. Ela que deu os chaveirinhos que eu mostrei pra vocês no meu vídeo mostrando material escolar. E a gente vai fazer uma surpresa pra eles, porque a gente não contou que a gente vai ser feito. Então, tipo, vai ser uma grande surpresa pra eles. Da outra vez, a gente também fez surpresa, mas algumas pessoas já sabiam. Então, aí não foi tão surpresa. Mas hoje, tipo, ninguém sabe. Ninguém sabe mesmo, sério. E vai ser muito legal. E, é, agora eu vou mostrar a Amanda pra vocês. E daí, a gente... eu só vou mostrar daí quando a Ju chegar. E, gente, relevem esse meu dente aqui, ó. É que ele tá bem mole, ele tá quase caindo. E daí ele fica meio estranho, mas relevem, tá bom? E é isso. Gente, a Ju já tá vindo, já tá vindo aqui pra minha casa. E a gente já bolou todo um esquema que quando ela chegar, eu vou falar assim. Gente, tem alguém aqui no portão e eu não sei quem é. E daí, pronto. Vou mandar esse vídeo, que eu vou falar isso. E daí eles vão ficar tipo, meu Deus, meu Deus, quem é? Meu Deus, cuida da Luana, entendeu? E daí, do nada, eu vou mandar uma foto com ela. Sério, vai ser muito legal, gente. Eu quero muito ver a reação deles. E, é, estou muito, muito, muito ansiosa. Ela falou que ia dormir na casa da amiga dela lá do condomínio. Daí, sério, eu tô muito ansiosa, não vejo a hora dela chegar, de ver a reação deles, da gente ficar aqui em casa, se divertindo e tudo mais. Ai, tô muito ansiosa. Acompanhe o vídeo. E, gente, eu quero mostrar esse óculos aqui que eu ganhei da minha tia, Márcia. Um beijo, tia. Olha que lindo, gente. Ele é aqueles que tá na modinha, sabe? E ele é bem bonitinho, olha. Ai. Bem lindo. Eu amei. Agora é só esperar a Ju chegar. Gente, ficou aqui alguém aqui na frente, um triquinheiro. Tô com muito medo, sério, eu tô escutando. Amanda. Amanda! Amanda! Amanda. Muitas atrizes! Gente, a Ju vai jogar aqui em casa! Gente, foi muito engraçado a reação deles, porque a gente fingiu. Foi muito engraçado, a Ju já chegou aqui. E, gente, meu óculos quebrou assim do nada. Olha, gente, caiu a lente dele do nada, assim. Ele quebrou. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Tipo, foi do nada mesmo. Tipo, a Ju foi me abraçar. Ela meio que encostou... Só encostou assim no óculos. E daí a lente dele caiu. E, tipo... Do nada. Estou revoltada agora. Porque eu não tô conseguindo enxergar. Eu acho que eu vou colar uma fita pra, pelo menos, usar um por enquanto. Gente, olha só o banho. Calma. Ai, for show. Calma, calma. Hoje é o último. A Ju já tinha feito mais gigante. Vou mostrar a foto aí. Calma, meu Deus. Vou fazer. Daí você tira. Tá. Olha, meu amor. Eu desisto. Não deu certo. Mas eu mando só aqui. Como eu não falo. Gente, a gente comeu pipoca. E agora a gente tá assistindo o filme. E é isso. Enfim, gente. Meu óculos, ó. Eu só coloquei... Eu só coloquei ele, assim, a lente. Pra assistir o filme, né? E depois meu pai, ele vai ver se dá pra arrumar e tal. E é isso. Mais tarde, quando a gente fazer os nachos com cheddar, eu filmo pra vocês. Então, galera. Agora a gente vai começar... A gente já terminou o filme. E agora a gente vai começar a fazer os nachos. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, partiu. Gente, a gente tava colocando cheddar. A Julia, na verdade. Ela fez isso aqui. Eu tava cantando. Eu tava... Ah! 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 Na hora que eu fiz o... Ah! Ela fez isso aqui. Ela enfiou a mão na parede. Eu fui... Eu tava exprimando e... Pum! Daí eu... Eu tive que lavar. Tá. Agora a gente vai ligar o fogo pra esquentar um pouquinho. E é bem pouquinho. É só pra dar uma esquentadinha. E é isso. A gente não vai colocar carne moída, porque a gente não tem aqui em casa. Mas é isso. Partiu. Galera, agora a gente vai colocar o cheddar. A gente já colocou Doritos. Agora a gente coloca o cheddar. Daí a gente preenche de Doritos. Coloca o cheddar. E daí Doritos de novo. Vai ficar muito legal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti